Brevemente Neste Mundo Jesus Cristo voltará Com poder e grande glória O Seu povo vem buscar Este dia se apressa Já cumprindo os sinais Tudo está se cumprindo Logo subirei Subir, subir, subir ao infinito Voar, voar, voar ao céu de luz Anseio este dia Mais que outro alguém Espero ansioso Pois sei que Ele vem Esse dia vem como ladrão Não sabemos qual a hora Que este povo irá Mais que outro alguém Espero ansioso Pois sei que Ele vem E subir, subir ao infinito Voar, voar, voar ao céu de luz Anseio este dia Anseio este dia Mais que outro alguém Espero ansioso Pois sei que Ele vem Ei Ei Voar, voar, voar ao céu de luz Anseio este dia Mais que outro alguém Espero ansioso Pois sei que Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem